Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Liverpool supera a concorrência, e deve contratar Judy Bellingham. O Liverpool está cada vez mais perto de contratar Judy Bellingham, o jovem meio-campista inglês, que vem brilhando no Borussia Dortmund. O jogador ainda joga pela seleção inglesa. O clube inglês parece ter vencido, uma disputa que tem agitado o mercado da bola nos últimos meses segundo fontes próximas, o jogador já manifestou desejo de vestir a camisa dos Reds na próxima temporada, as negociações com o Dortmund estão bem avançadas, porém, a equipe de Jurgen Klopp, parece ter vencido a disputa pelo jogador, o Liverpool teria acertado antes do tempo graças ao seu prestígio histórico e projeto desportivo. O clube inglês vê em Bellingham, o complemento perfeito para o seu meio-campo, que já conta com outros jovens de grande qualidade. São nomes qualificados que juntos apontam para o futuro do clube. Bellingham destaca-se pela sua grande personalidade e liderança em campo, apesar da pouca idade. O Borussia Dortmund não vai facilitar a vida ao Liverpool FC e pede quase 120 milhões de euros pela transferência do craque inglês, seria a operação mais cara da história do clube inglês, que não realizou na sua história de contratações próximas a este valor. O Liverpool está confiante, de que pode concluir a contratação de Bellingham dentro dos limites financeiros, que impôs e espera anunciar o jogador como reforço antes do início da próxima temporada. Bellingham, seria assim a grande estrela do novo projeto, que procura reconquistar o domínio do futebol europeu e mundial.